Quem me chamou, chamou pra sambar Não mexe comigo que eu sou a menina de oiá Não mexe comigo que eu sou a menina de oiá Quem me chamou, mangueiá Chegou a hora, nunca mais me segurar Quem me chamou, chamou pra sambar Não mexe comigo que eu sou a menina de oiá Não mexe comigo que eu sou a menina de oiá Quem me chamou, mangueiá Chegou a hora, nunca mais me segurar Quem me chamou, chamou pra sambar Não mexe comigo que eu sou a menina de oiá Não mexe comigo que eu sou a menina de oiá Aiô, senhora mãe da tempestade Tua força me invade O que é fumo, mel, círio, leite e vinho E o barco de chileiro Começou a batonha Foi o campo do namor Deixa o samba me levar Saravá É o campo da Bahia, meu senhor Que a madeira vai passar Foi o campo do namor Deixa o samba me levar Saravá É o campo da Bahia, meu senhor Que a madeira vai passar Olá, carcara Leva meu dom Ao diálogo Para a minha voz O rei trago desse chão Sonhei Que nessa noite de magia Ensina Encabe toda poesia Sou a velha rainha Que era ferida Por madeira da tensão De vento escalco Choveu, zebra, roda Quero na pala Bandeira de ola Sou travesista Com o sangue, lona e rosa Que hoje brinda de viver a emoção Explode o coração Quem me chamou Bandeira Chegou o morão da mata Será Quem me chamou Chamou-me a samba Não mexe comigo Que eu sou a menina De olhar Não mexe comigo Que eu sou a menina De olhar Quem me chamou Bandeira Chegou a hora Não dá mais pra segurar Quem me chamou Chamou pra samba Não mexe comigo Que eu sou a menina De olhar Não mexe comigo Que eu sou a menina De olhar